Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Ponto Alto. O Clovasan foi patenteado em 1970 e ele tem as marcas Frizyl e Urbanil. Ele é o anticonvulsivante do grupo dos benzo diazepínicos. Ele se liga ao receptor GABA do tipo A, onde faz modulação holostérica positiva, permitindo que o receptor GABA aumente a frequência de abertura dos canais de clono. Dessa forma, aumenta a atividade GABA-érgica, inibindo ainda mais o sistema nervoso central. É indicada para epilepsia refratária e ansiedade aguda. Tem uma biodisponibilidade de 87%, ligação proteica de 85%, meia-vida de 18 a 40 horas, pico de meia hora até 3 horas e enzimas hepáticas 3 a 4 e 2 C19. Inicia com 10 e máximo de 120mg em ambiente controlado. Pode causar desatenção, fadiga e sedação e é contraindicado para insuficiência respiratória, hepática, miastenia grave e glaucoma de ângulo fechado.